Te adoramos eterno Adoremos Aleluia Aleluia Ao Senhor poderoso e Rei Aleluia Aleluia Ao Senhor poderoso e Rei Aleluia Santo Santo Tu és Senhor Poderoso Deus Digno é Senhor Digno é Senhor Tu és Santo Santo Tu és Senhor Poderoso Deus Digno é Senhor Digno é Senhor Digno é Senhor Aleluia 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 Tu és Senhor, poderoso Deus Te reivindas, Senhor Te reivindas, Senhor Tu és Santo, Santo Tu és Senhor, poderoso Deus Te reivindas, Senhor Te reivindas, Senhor Tu és Santo, Santo Tu és Senhor, poderoso Deus Te reivindas, Senhor Te reivindas, Senhor Te reivindas, Senhor Tu és Senhor, poderoso Deus Milhares de milhares o adorarão pelos séculos e séculos Porque foram comprados com o preço precioso do Teu sangue Aleluia Tu és Santo, Santo Te reivindas, Senhor Jesus Jesus Deus Te reivindas, Senhor Te reivindas, Senhor Deus 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 Tu és Senhor, pra sempre chego pra nós Diga bem Senhor, Diga bem Senhor Tu és Santo, Tu és Santo Tu és Senhor, poderoso Deus Diga bem Senhor, Diga bem Senhor Amém, Amém Tu és Santo, Tu és Santo Aleluia, Aleluia Amém 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 Amém